Vim aqui anunciar o lançamento de um parque tecnológico aeroespacial não é uma coisa qualquer. Fazer um investimento que possamos antecipar qualquer catástrofe de sol ou de chuva. Mas acima de tudo que a gente possa, da mesma forma que vemos e desejamos o transporte de ônibus, de ferrovia, de carro, também facilitar a nossa aviação. No ano de 2023, nós investimos nada mais nada menos que um bilhão de reais no setor aeroespacial. Essa experiência é a experiência que vai ajudar a alavancar aquilo que todos nós desejamos. Que essa produção científica possa cada vez mais dialogar com o setor produtivo. Essa parceria entre o Ministério da Defesa, o Governo da Bahia e o SENAI, que permitirá a implantação de um parque tecnológico aeroespacial na base aérea de Salvador, irá diminuir as desigualdades sociais do Brasil, em especial na região Nordeste. Tudo o que foi dito sinaliza o que é o futuro do mundo. Não há indústria no mundo que não invista em tecnologia. Não há desenvolvimento das nações, dos povos. Não haverá emprego se não houver investimento em tecnologia. Seja na indústria, no comércio, nos serviços ou na agricultura. Não há indústria. 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 A CIDADE NO BRASIL